E aí gente, chega mais, chega mais, Vitrine Revista já está ao vivo pra você nesta tarde de sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Sextou com sol e muita alegria, um excelente fim de semana pra todos nós e finalmente o sol voltou pra iluminar os nossos dias, né Cris? É verdade, né? Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigado. Você é do time de sol ou com chuva? Sol. Sol, né? Mas não muito. Não muito. Hoje, igual hoje. Igual hoje. Tá lindo, né? Tá gostoso, dia bacana. Londrina tá linda, o céu, aquele céu azulzinho, um excelente começo de semana pra todos nós, né? Dá pra perceber que o fim de semana promete, né? Ah, com certeza. Quem tiver com o carvãozinho em dia aí já pode ir ligando a churrasqueira já. Aí sim, hein? É do jeito que a gente gosta, viu? É do jeito que a gente gosta. Hoje, Cristiano aqui com a gente, Cristiano Teodoro Russo, apresentador do Move, todos os sábados às... Nove da manhã. Nove da manhã. Quando não tem Fórmula 1, porque nós estamos aqui no Sambarilove, né? Vai pra lá, vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Mas chegamos sempre, todo sábado, amanhã tem. E além de apresentar, ser professor, ele cozinha muito bem, viu? É, isso mesmo. Hoje ele vai fazer aqui uma receita que pode ser uma inspiração pro seu final de semana. Qual que é essa receita? Pode. Aqui é um negócio bem simples, vocês vão ver aí em casa. É um espaguete basílico pomodoro para os italianos, né? Mas pra nós aqui é o famoso tomate com manjericão. Delícia, gente. Espetacular. Ah, inspiração é o que Vitrine Revista traz pra você todos os dias, né? De segunda a sexta, logo que o Cid Ribeiro já sai de cena, eu entro pra trazer essas e outras delícias pra você. Então, ó, seja bem-vindo. Muito obrigada por você ter conseguido um espacinho aí na sua agenda pra estar aqui com a gente. Contar tudo o que vai rolar no Move também, né? Bater um papo gostoso. Vamos, vamos, vamos. Fica à vontade, aqui a cozinha é toda sua, você já conhece a nossa cozinha, porque agora eu quero dar um recadinho, gente, porque o acabamento que faltava em sua obra, sabe onde está? No Outlet de Oportunidades TK. Durante o mês de setembro, a TK preparou as melhores condições e ofertas pra você aproveitar. Confere só. O acabamento que faltava em sua obra está aqui, Outlet de Oportunidades TK. Porçananato Delta 73 por 73 acetinado extra, 49,90 metro quadrado, pronta entrega em toda loja e 10 vezes sem juros. Aproveite. TK Acabamentos Londrina. Olha, a TK você já conhece, né? O maior estoque à pronta entrega da região. Na TK tem o melhor pra sua obra ficar do jeitinho que você imaginou e com aquele atendimento que você merece. Aproveite, gente, o Outlet de Oportunidades TK e conheça também toda exclusividade que a TK reserva pra você. Na TK você experimenta de forma instantânea os produtos em fotos de ambientes reais e ainda sente as texturas dos revestimentos em amostras expostas no ponto de venda. É uma verdadeira integração dos canais do mundo físico e digital. É ou não é incrível, hein? Então, que tal você tirar todas as ideias do papel e fazer acontecer? Com o Outlet de Oportunidades TK Acabamentos você pode. Aqui em Londrina são duas unidades, na Avenida Tiradentes, número 600 e outra unidade na Avenida Tiradentes, número 1670. Então, vá fazer uma visita. TK Acabamentos, sua casa mais linda. Com a TK você pode. Vamos agora com o nosso bombom nas redes. Vamos saber tudo que foi notícia, né? Ao longo dessa semana. Vou até convidar o Cris pra participar aqui comigo. Você pode dar seu espetáculo aí também. Vou até sentar aqui no nosso sofá. Pra mostrar pra vocês tudo que bombou nas redes nessa semana. Começando pela informação aí do Luva de Pedreiro. Vocês conhecem ele? Quem não conhece, né? Ficou super famoso esse menino aí, através de vídeos. E ele anunciou uma pausa na carreira de influenciador após apagar todos os vídeos da sua conta do Instagram. Ontem eu até entrei no Instagram dele e tava lá sem nada. Gente, ele tem mais de 18 milhões de seguidores e influenciador. Ele, como ele é, né? O Irã Ferreira, como ele é conhecido de Luva de Pedreiro, ele publicou um vídeo pra explicar que fará uma pausa na carreira. Quem me dera se eu pudesse fazer uma pausa na carreira, né? Oh, meu Deus, coisa boa, né? Se a gente pudesse fazer uma pausa na carreira, né, Cris? Poder até pode, mas aí os boletos pegam. Pois é, né? Mas ele também sofreu. É, ele sofreu, ele teve várias situações, levou um golpe do primeiro empresário dele. E ele falou que ele não foi hackeado, como muitos cogitaram. E ele explicou os motivos que levaram a excluir os vídeos. A equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho, somado a um problema de saúde, o fizeram repensar o ritmo da sua carreira. Então tá aí, né? Infelizmente, ele teve aí algumas situações, muita fofoca, muita fake news em relação ao trabalho dele. A gente querendo, como ele disse, né? Ele até postou lá que as pessoas não deixam ele em paz. E ele quer ter paz. Que loucura, né? Bom, tá aí toda sorte do mundo pra esse menino aí que é do bem, que fez maior sucesso, faz ainda maior sucesso na carreira e nas redes sociais. Deixa eu mostrar essa outra informação que bombou aqui, ó. Quem conhece ela, hein? A ex-BBB, Jade Picon, foi reprovada na prova teórica. Ela mostrou, contou, né? Esses dias ela fez o teste e ela compartilhou com seus seguidores que ainda não está habilitada pra sair por aí motorizada. Ela tem 21 anos, ela contou que ela foi reprovada no exame teórico de direção e vai ter que rever a matéria toda de novo pra tirar a sua tão sonhada carteira nacional de habilitação. E ela diz até assim, ó. Ela até falou assim, gente, eu falei, né? Ela colocou lá na foto que ela publicou. É um desastre, é uma vergonha, é um vexame. Eu não nasci pra dirigir. E ela fica só pensando assim, Cris, nas práticas então, hein? Essa carteira não vai vir. Ela desabafou. Então, difícil, né? Contrato motorista. Ela pode, né? Opa! Tá fácil pra ela, isso não é problema, né? Mas não dá nada não. Você passou de primeira? Não. Não? Não. Sério? Qual que foi assim? Mas na prova, na teste, no teórico? No teórico, no psicológico. Psicológico. É que nessa época... Psicotécnico. Corrigiram a gente aqui, ó. Obrigado, voz do além. Nessa época a gente tava passando por uma coisa muito difícil na nossa família. Tinha perdido meu pai recentemente. Ah, isso é desestrutura, hein? E aí a gente foi pra esse negócio aí com a cabeça meio fora do foco. Então, é normal, depende de cada um. Ela faz de novo, daqui a pouco ela passa. Passa de novo. Véi, você passou de primeira, véi? Também não. Ô, louco. Nem de terceira. No prático? Foi na segunda. No prático ele não passou. E você, Micael Fernandes? Ah, eu provei bastante. Reprovou bastante. Ele reprovou bastante. Os caras não dão seta pra virar, reprova. Gente, eu passei de primeira. Olha lá, ó. Primeiríssima. Meu sonho era dirigir. Então, quando eu fiz 18 anos, no outro dia já tava lá na autoescola. Falei, pai, não quero nenhum outro presente. Só quero a minha carteira de motorista. E passei de primeira e, ó, saí por aí pilotando, viu? Vamos pra próxima aqui, bombonas redes. Gente, e esses dedos inchados do rei Charles, hein? Que causou aí na internet um maior alvoroço, né? O rei Charles III do Reino Unido. Ele despertou interesse do público, não apenas por ter assumido, né? O trono britânico após a morte da sua mãe, a rainha Elizabeth II. Em poucas horas após o anúncio, o monarca era assunto nas redes sociais por um motivo curioso. Olha aqui. Esses dedos inchados. O pessoal também não perde tempo, né, gente? A rede social, assim, é uma velocidade, né, Cris? Gigantesca. Teve gente que falou dedos de salsicha. Teve gente que brincou que ele tinha bebido um monte, né? E por aí vai as brincadeiras e os memes que a internet publica, né? Mas chama atenção, né, Cris? Chama. Chama atenção. Aí, se a gente pensar do ponto de vista da saúde mesmo, e os vasculários que estão assistindo a gente aí vão saber, algumas doenças do coração, da circulação, podem ser diagnosticadas, identificadas com o pé inchado, mãos, dedos inchados. Então, não sei qual que é o caso do rei, agora rei, né? É. Nosso rei Charles aí. Mas tem que ficar atento com essas coisas. Vale até uma voltinha. Não é brincadeira, né? Com o meu vascular queridão, o doutor Rodrigo. Ah, né? É, o doutor Rodrigo, um abraço pra ele. Eu tava lendo, Cris, parece que é uma síndrome edemigênica. É um nome genérico, né, e científico pra esse inchaço que pode ser ocasionado, gente, por uma série de fatores, né? Os principais sintomas são mesmo os inchaços nas mãos e braços, além da pele também, a aparência brilhosa, que é bem isso mesmo, né? E bem esticada. É. É realmente, chamou atenção e é diferente, né? Tá aí, então, mais um bombou nas redes aí. E pra finalizar, pra finalizar ela, Virginia, rebate pediatra que disse que fala da filha está atrasada. Ai, 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 mexeu no vespeiro, hein? Falou do filho, mexeu no vespeiro. A influenciadora Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, rebateu com indignação o comentário feito por uma médica pediatra sobre a evolução da fala da sua filha. Em seus stories, a digital influencer declarou, quando se trata de coisas da maternidade, ela não consegue se segurar. E sabe o que ela respondeu? Respondeu o seguinte, ó. Cada criança é uma criança. Maria Alice vai ao pediatra todo mês. Ela é super inteligente, é fofa, é linda e faz as coisas no tempo dela. Outro detalhe, nem tudo é postado, disse então ela, sem revelar também a identidade da pediatra. É algo também que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que tudo, né? Porque ela não posta tudo. É isso aí. Ela posta ali os momentos em família que ela acha que é legal, que não é e boa, né? É, obviamente que devem haver situações que merecem uma atenção maior do pediatra ou de quem tá ali, dos pais, enfim. Mas a gente não conhece a história inteira, né? A internet tem muito disso, é uma pegadinha. Ela te dá uma fotografia, ainda que é um videozinho, mas é um momento único, você não conhece o contexto todo, né? Gente, esse povo que é famoso nacionalmente sofre muito, viu? Porque é muita gente apontando, né? Apontando o dedo e reclamando e criticando e não é fácil não, viu? Não é fácil não. Então a Virgínia colocou aí, porque mexer com o filho, meu amigo, eu não tenho filho, mas mexer com o filho é aquilo, né? A mãe vira uma fera. Esse é o nosso Bombou nas redes. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Pegando um gancho dessa situação aí da Virgínia, a gente convidou uma psicóloga, uma fonoaudióloga, desculpa, pra vir falar aqui com a gente sobre esse atraso na fala das crianças. Será que isso tá sendo comum? De que forma que os pais têm que ficar mais atentos quando percebem isso na criança? Então daqui a pouquinho ela participa com a gente, porque agora eu quero falar pra vocês, gente, que a estação mais colorida do ano está chegando, é? E tem novidades pra você lá na Ótica Simone, que acaba de receber uma coleção de óculos lindíssima. É a coleção Primavera Verão, viu? São diversos formatos, texturas e cores. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E o melhor de tudo, são peças lindas a partir de R$ 149,00. É R$ 149,00. Mas atenção, presta atenção, que essa promoção é somente até durarem os estoques. Então, você que já está com a sua receita em mãos, corre lá na Ótica Simone e já garanta o seu desconto. Mas caso você ainda não tenha a receita atualizada, as meninas agendam uma consulta particular com oftalmologista de confiança por apenas R$ 70,00. Ótica Simone, localizada na rua Espírito Santo, 536, tem convênio com estacionamento para facilitar a sua vida. O telefone é o 3066-5353. Antes de você comprar o seu óculos, vai lá, dê confiança para a Ótica Simone, que essa aqui eu confio e te indico, tá bom? Vamos falar com ela aqui agora? Thaisa Brasil, fonodióloga, veio debater com a gente esse assunto que viralizou em relação à filha da Virgínia, a digital influencer, sobre a fala atrasada da filha. Quer dizer, que a pediatra falou aí que tem possível fala atrasada. Thaisa, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, muito obrigada. E aí, você viu esse caso repercutindo aí nas redes? Você deu uma sondada? O que você achou disso tudo? Eu vi, eu vi. Eu acho complicado a gente apontar, né, sobre o filho do outro, até porque o outro não pediu a opinião, né? Exatamente, né? E assim, ela não era médica da criança, então ela não sabe, não acompanha o desenvolvimento dessa criança, para ela saber o que a criança faz, o que a criança deixa de fazer. Então, ela pegou um vídeo no momento gostoso da mãe com a filha, onde ela quis postar que a criança estava falando mamãe, mamãe. E ali, ela já apontou que a criança estava com atraso. Então, eu acho assim, o ideal é encaminhar para um fonoaudiólogo, que é o profissional responsável e capacitado para avaliar e ver se realmente existe um atraso ou não. Qual que é essa realidade hoje, próxima a você, né? Existem realmente crianças com falas atrasadas? As crianças estão demorando mais para falar? Estão. Estão? Muito, muito. É uma demanda muito grande. Eu, minhas amigas, a gente acompanha, a gente avalia, a gente conversa bastante sobre isso. Então, assim, as crianças estão com um atraso muito grande em relação à fala. É uma demanda que a gente tem recebido bastante. A gente não pode atribuir tudo à pandemia, né? Mas a gente observa que a pandemia prejudicou bastante o desenvolvimento dessas crianças, porque foram as mais privadas de viver tudo, vamos dizer assim. E o uso de máscara também prejudicou, porque a criança não via a articulação da boca das pessoas onde ela tinha contato, por exemplo. Então, isso prejudicou. Então, a criança não tinha um apoio articulatório da fala. Que é tão importante, né? Muito importante para a criança perceber aquela articulação. E se interessar pelo abre e fecha da boca mesmo, né? Perfeito. Deixa eu interromper aqui e falar para o pessoal de casa. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar desse bate-papo aqui com a gente, mande a sua pergunta. 43-3315-1313. Está aí o nosso WhatsApp. É um assunto muito importante. A Thais estava me contando aqui nos bastidores o quanto os pais ficam desesperados e, assim, não sabem que caminho tomar quando percebe que o filho está demorando para falar. Qual que é a idade base de começo de fala das crianças? Olha, a criança, ela começa o desenvolvimento de fala lá com seis meses, onde a criança vai ter o balbucio. Onde ela vai repetir, fazer aqueles barulhinhos da dadá, gu, gu, gu. Então, ali a gente já começa a perceber que existe uma interação da criança e uma vontade de se comunicar. Então, por volta de um ano, a criança tem que falar o mamão, o papá, a aga, algumas pequenas sílabas ou palavrinhas que ela esteja. E com um ano e meio, a criança já tem que ter um vocabulário envolvendo nomes e coisas do cotidiano dela de 200 palavras. Para dois anos, ela conseguir já falar uma frase, mamãe, aga, quer brincar. Então, alguns pequenos elementos que ela vai juntando para começar a formar as frases. Então, é muito bacana a gente acompanhar o desenvolvimento das crianças, a gente não achar assim, ah, ele não fala porque ele é preguiçoso. Não existe preguiça, ninguém tem preguiça de falar. Existe a questão de ser falta de estímulo, né, por N situações, até crianças que não têm alguma patologia também a mais, que interfira nisso. Ou só aquela criança que está mesmo com atraso na fala. As telas também foram prejudiciais, são prejudiciais para esse atraso na fala? Muito, porque a criança se limita àquele mundo, né? Então, assim, a gente já vê um estudo e muito se fala sobre o quão é prejudicial o excesso de telas, né? E isso atrapalha no desenvolvimento. Porque, pensa, o momento que a criança era para estar brincando, se desenvolvendo, trocando informações, imitando um amiguinho, por exemplo, ela está ali naquele momento. Só que a gente tem que avaliar de acordo com cada família, porque é muito fácil para a gente apontar, mas a gente não sabe qual é a realidade daquela família. Se a mãe precisa trabalhar home, está ali no computador e tem que dar tela para a criança, para ela poder fazer aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ponderar tudo e orientar a família. Empatia, né? Isso, é tudo. Antes de criticar. A Thais, você está até comentando comigo aqui nos bastidores que ela passou por isso. Ela tem uma filhinha, a Maria Antônia, de 2 anos e 9, né? E você teve também, porque a pandemia veio. Prejudicou. Prejudicou totalmente. Ela ficava na tela. Por mais que eu soubesse toda a teoria, a prática é totalmente diferente. A mãe se cobra demais, né, Thais? É importante a gente falar a vida real das pessoas, né? Você, como fonoaudiólogo, pode falar assim, nossa, mas para ela é fácil, né? É profissional. Mas não é bem assim na hora do vamos ver, né? Não é verdade, Cris? Você também acha isso? Dois em casa, é. Como que foi? Então, para nós, até a gente não sentiu tanto, porque a gente também fez o home, né? Dava aula nos nossos horários. Eu tinha um suporte, minha mãe estava sempre lá ajudando. Mas é sempre difícil você limitar o tempo de tela. Isso é um desafio para qualquer família, muito complexo. E aí exige muito o papel dos pais, né? Os pais têm que ser protagonistas da educação do filho, ele não pode terceirizar o serviço. E a gente fez muito isso. Então, a escola disponibilizava os materiais e a gente fazia isso em casa. A minha mãe... Aí é que eu digo, assim, né? Cada núcleo familiar... Minha mãe é uma professora aposentada que trabalhou a vida toda com criança. Facilitou. E depois com crianças com déficit de aprendizado. Então, ela sentava dentro... Nossa, que sorte a sua. Não é, então. Mas é o que eu quero dizer, o contexto, né? Ela sentava e ia fazer. E a Pri sentava e ia fazer. E quando dava, eu sentava e ia fazer. Mas o que eu fazia era a atividade. Então, a gente conseguia ficar brincando, fazendo coisa, quebra-cabeça, alguma outra coisa. Porque senão, realmente, você terceiriza para o outro da tela. E isso é complexo, eu acho. Mas é difícil. A gente tem que ter calma para avaliar. Criticar as famílias, criticar os pais, né? Eu acho que tem que ir no profissional que é especializado para isso. Se a gente não está à vontade com aquela situação, se o pai e a mãe sentem que está acontecendo alguma coisa diferente, é procurar o profissional, porque daí você tem a ajuda de quem entende do riscado, né? Perfeito. Porque, assim, os pais, geralmente, eles sentem o que está acontecendo, né? Só que nem todo profissional encaminha a criança. Então, fica aquela angústia. Não, vai acontecer no tempo da criança. E aí, assim, aquele tempo vai passando, vai passando. Então, às vezes, a criança chega grande, sem ter as vivências que ela deveria ter tido, sem as experiências, sem nada para compartilhar, sem aquela vontade de se comunicar. Então, aí, a gente vai avaliando e tem que acolher essa família, explicar direitinho, ver como que é a realidade de cada um, para a gente poder orientar da melhor forma. Tem pergunta chegando? Vamos ver qual que é a dúvida do nosso telespectador, que está aqui junto com a gente. A Roseli, ó, minha sobrinha tem três anos e fala tudo enrolado, nem dá para entender. Isso é atraso ou cabe a um fono? É, eu até comentei com você. Isso chama jargão. A criança, ela tem uma fala própria, vamos dizer assim, da criança, que é chamada de jargão. Que é onde a criança fala... E aí, assim, na cabecinha dela, ela está se comunicando, ela está falando. E cabe a nós, adultos, atribuir o significado, mesmo que a gente não esteja entendendo. Porque vai fazer parte de um contexto, a gente consegue fazer uma análise. É difícil falar com a criança, o que a gente não pode é ficar assim, Ai, filho, não estou entendendo. Ai, repete para mim. Não, não é assim, ó, água, é a... Porque a criança não tem aquela articulação. Então, a gente vai gerando uma frustração maior na criança. O Gabriel, nosso, que está lá embaixo, nosso diretor de imagens aí, ele tem um filho... Quantos anos seu filho tem, Gabriel? Quatro, e também passa por isso. Faça por isso, por essa questão, ó. Fala tudo enrolado, na língua dele, é a língua dele. É legal procurar. Então, você tem que fazer isso aí, Gabriel, ó, fazer de como você está entendendo, criar ali o ambiente, né, e buscar um profissional também. Buscar um profissional para te ajudar. E vai estar ajudando, né. Porque, assim, as crianças hoje, elas também aprendem a ler e escrever muito, assim, eu falo que elas têm um contato com a leitura e com a escrita antes do que no meu tempo. No meu tempo também, né. Então, assim, a criança que fala errado, ela vai, provavelmente, essa criança do Gabriel, ela vai, quando começar a falar as palavras de forma correta, ela vai ter trocas. E aí, a gente tem que trabalhar essas trocas. Aí, já vem a alfabetização. Então, a gente tem que... Tá tendo a cabecinha da criança. Aí, fica tudo turbulento, né. Ai, de fim, sem mãe, pai. Não é fácil, não, né. Força na peruca, hein. Força na peruca. Vamos ver aqui a próxima pergunta, ó. A Laís, que está junto com a gente. Oi, boa tarde. Minha filha tinha dificuldade entre R e L. Levei na fono e começou com o início de gagueira. O que pode ter acontecido? Ó, ela trocava dificuldade entre R e L. Aí, ela começou com o início de gagueira. O que pode ter acontecido? Obrigada, Laís, pela sua participação. O R e o L são fonemas que a gente trabalha de forma isolada, né. São exercícios articulatórios e de impostação de cada som. A gagueira, ela pode vir por, às vezes, a criança está com um pensamento mais rápido do que consegue falar, mas ela é um distúrbio da fonoaudiologia. Então, assim, eu tenho bastante cuidado até com essa patologia, porque gera um sofrimento, tanto para a criança quanto para o familiar ou para quem está perto. Então, o ideal é procurar um profissional para fazer uma avaliação e fazer uma intervenção principalmente dessa gagueira, porque a gente conta o tempo que a criança gagueja. Então, não necessariamente quando começou a gagueira. Então, por exemplo, ele já está há cinco anos gaguejando, então é mais difícil a gente retomar isso. Então, a gagueira, quanto antes também, se puder procurar um profissional, é legal. Esses desenhos, filminhos, influenciam a fala da criança, um jeito de falar? De repente, o ursinho lá fala tudo errado ou tem um jeito de falar, troca as palavras. Isso influencia a criança a também falar igual o Cebolinha, né? Que fala tudo de lado. Isso influencia? Eu acho que em algum momento, sim, porque a criança tende a imitar, né? Aquele modelo que ela tem. Só que não é normal que a criança use isso em todos os momentos, onde ela vai usar a comunicação. Mas é totalmente aceitável, porque a criança imite, sim, imita. É, a criança, ela é uma esponjinha, né? Tudo que você passa ali pra ela, ela vai pegando e vai fazendo, tendo as mesmas atitudes. Tem mais perguntas, produção? Tem mais perguntas chegando? É um assunto que traz muitas dúvidas, né? A gente conversou nos bastidores aqui, ela falou que a clínica dela tá assim, ó. Ela chega às oito, vai embora às sete da noite, porque realmente é uma realidade de muitas famílias e os pais ficam totalmente desesperados, né? E a gente sonha de ouvir a voz do filho, né? Ai, a gente sonha com mamãe, com papai. E demora e não fala, né? Imaginando, né? Ai, desembucha a criança e não fala, né? É difícil, né? Imagino. Deixa eu ver aqui a próxima. A Franciele que tá com a gente, ó. Minha filha tem um ano e meio e não fala nada. Tem algo que eu possa fazer pra incentivar? Ótima pergunta, Franciele. Como que os pais podem estar estimulando essa fala? Falando, se comunicando, nomeando tudo que a criança puder fazer. Então, assim, vai tomar banho, então nós vamos lavar o cabelo, vamos pegar o shampoo e você vai falando, vai conversando com ela. E também levar ela em ambientes onde tenham mais crianças. Então, assim, se a criança não frequenta a escola ainda, vá numa pracinha onde tem mais crianças pra ela perceber que o outro existe, pra ela perceber que o outro se comunica, pra ela ter interesse em brincar, em se comunicar com aquela criança também. Eu sempre falo, tarefa de casa, eu falo. Levar seu filho esse final de semana em algum lugar que tenha criança. Pra ajudar o que eu tô fazendo, né? E aí, assim, um ano e meio, já tem que falar algumas palavrinhas. Então, o ideal é que procure ajuda pra fazer uma avaliação e pra ver como que tá esse desenvolvimento de fala dessa criança. Mas, a princípio, em casa, é nomear, brincar, estimular. Tudo. A hora que você for, acordou, já fala. Olha só o só, apontar. Cadê o só? Cadê o cabelo, né? Essas brincadeiras, assim, de estimular a criança também a saber quais são, o que você tá querendo falar, né? Pra ver se ela tá entendendo também. Uma ideia legal é pegar aqueles panfletos de mercado, que tem um monte de produto, e montar um caderno. A gente chama de caderno de vocabulário. Então, você pega lá e coloca, assim, produto de higiene. Aí você cola o sabonete, o shampoo. E aí você vai mostrando pra sua filha, dia a dia. Olha que legal. É muito bacana fazer isso. Eu tenho também clínica. Tem que ter paciência, mas é necessário. Isso que ela tá falando também pra mim aqui, enquanto a gente não começava o programa. Vamos pra última pergunta aqui, ó. Maria Augusta, minha bebê tem dois anos e só fala papai e mamãe. Mamãe, mamãe, é normal? O pai tem grau de autismo. Pode ter algo a ver? Maria Augusta, ela tem dois anos, ó. Obrigada, Maria, pela sua participação, viu? Maria, seria interessante que você procurasse um profissional pra avaliar, porque já existe algum fator genético, né? Que é a queixa do pai, vamos dizer assim. Uma característica do pai. Então, tudo pode ser, como tudo também não pode ser. Então, assim, pode ser que seja um atraso na fala, provavelmente, né? Normal não, né? Isso. Comum, né? Vamos dizer assim. Isso, comum, né? Que vai melhorar, vai resolver com pouco tempo de atendimento. Pode ser que não. Então, o ideal é a gente não ficar esperando, achando que as coisas vão acontecer de uma forma natural e tranquila, porque pra criança, às vezes, tá faltando aquele empurrãozinho, tá faltando aquela ajuda pra ela poder se comunicar. Então, é legal procurar uma ajuda pra dar uma avaliada de uma forma geral. Por isso que aquela Alice, gente, aquela fofura daquela menininha, loirinha, que fala aquelas palavras mais difíceis, né? Ela chama tanta atenção, porque ela tem o quê? Bebezinha, ela é. É difícil as palavras que ela fala. E são difíceis as palavras, nem eu consigo falar muitas delas lá, né? A gente ia dar uma engasgada aqui. Mas ela é precoce, né? Precoce, muito precoce. A minha mais velha também foi precoce na parte da fala e da linguagem. A minha mais nova já. Eu falo pra ela assim, filha, você vai ficar muito tempo na fono, amor. Ainda bem que a mãe é fono. Né, Cris? Ainda bem que a mãe é fono. Já economizou ali um montão. Já, já. Deixa eu mostrar, gente, o Instagram da Thais aqui pra você. Acompanhar o trabalho dela e qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, entre em contato com ela. Thaisa com dois S's, Thaisa com PH ali, Y Brasil 1. Pode seguir ela de volta. Aqui tá fechado, porque a gente não segue ela, né? Mas só você seguir lá que ela vai estar aceitando o teu convite. E você pode tirar as suas dúvidas com ela. Pode sim, pode mandar o direct que eu respondo. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Um abraço pro Eduardo Caetano, coach de finanças, que por sinal tá devendo uma visita, hein, Eduardo? Tô te esperando por aqui, ó. Tá bom? Um abraço, Thaisa. Prazer. Um beijo pra Pathy, minha amiga, que indicou. Ai, obrigada, Pathy. A Thaisa, olha como as coisas são, né? Mundo pequeno, né? Mundo pequeno. Um beijo, Thaisa. Um ótimo final de semana pra você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Paloma, já está posicionada? Mostra ela. Olha que coisa mais linda essa mulher, gente. Com esses cabelos, então. Fala a verdade, né, Paloma? Tudo bem com você, minha linda? Tudo jóia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Falar desse produto que tá assim, ó, bombando, gente. Olha. Isso mesmo. É um produto que, se a mulher tá aí descabelada, já não sabe pra onde correr em busca de ter um cabelo, gente, de verdade, cabelo crescendo, crescimento, né, fortalecimento, tá aqui, né? Essa é a solução. Isso aí. Inova Hair. Se você tem problema com queda capilar, se o cabelo tá fraco, Inova é a solução, viu? Faz o cabelo crescer até seis vezes mais rápido, viu? Ele tem um complexo de vitaminas que, além de tudo, tem vitamina C, que fortalece a imunidade. Então, vai crescer a unha, vai crescer o cabelo. E a pele também. Isso. E a pele também. É uma gominha por dia só? Uma gominha por dia. Uma é suficiente. Olha, é só uma gominha dessa. É difícil, viu? É difícil conseguir comer apenas uma. Eu vou até tomar a minha aqui, porque hoje eu não tô me ainda, não. E o sabor é maravilhoso. Você tem o sabor de morango? Eu tomo a minha todos os dias pra manter o cabelo forte. Consegue comer só uma? Olha, é difícil, né? Que é uma delícia. Gente, experimentem. Inova Hair. Tem o desafio de 90 dias também, né? Que se você não tiver nenhum resultado dentro desses 90 dias, eles devolvem todo o seu dinheiro. Tem frete grátis pra todo o Brasil e parcelamos em até 12 vezes sem juros. Conta o valor pro pessoal. Vamos lá. Tem uma promoção, viu? Ontem foi dia do cliente e a Inova Hair preparou uma super promoção pra vocês. O primeiro pote de R$ 149, sai apenas R$ 109,90. Ô, louco, gente. E na compra do segundo, você ganha um desconto super especial. É só falar que viu aqui no Vitrine Revista. Liga agora e peça já o seu desconto. Ô, gente. Olha, é de verdade isso aqui, tá? É um produto que realmente funciona, foi testado, não faz mal pra sua saúde. Pelo contrário, só traz benefícios pro seu cabelo. A gente sabe da realidade de hoje de muitas mulheres. Tem pros homens também. O Fernando Brevillieri que anuncia o dos homens. O das mulheres tá aqui comigo. Então, se você tá passando por essa situação, já tentou de tudo. Ó, uma opção pra você que nós, né, já testamos aqui, já tô tomando o meu. Eu já uso o meu todo dia. O telefone pra você ligar agora é 3367-8503. 3367-8503. Tem também o site inovahaircaps.com.br, tá bom? Eles são aqui de Londrina, localizado ali na Avenida Higienópolis, 1601 Sala 1. Então, tem um ponto de venda. Você pode acreditar que isso aqui não tem, né, tá vendendo aí por vender, não, tá? Isso mesmo. Resgate a sua autoestima com o Inova Air. Exatamente. Obrigada, viu, Paloma? Obrigada a você. Um ótimo final de semana pra você e toda a equipe, tá? Pra você também, obrigada. Beijo, já garanto o seu, gente. Vai lá, dá tempo. E ainda dá tempo, sabe do quê também? De você fazer a sua inscrição pro Soul Chef. É isso mesmo, olha só. E aí, já fez sua inscrição para o Soul Chef? Ainda dá tempo. As inscrições seguem até quinta-feira, dia 22 de setembro. Participe! Acesse o portal tarobanews.com, siga as instruções e boa sorte. São 5 mil reais para o primeiro colocado, mais troféu de melhor cozinheiro amador de Londrina e região. Participe! Soul Chef, oferecimento para cada emoção existe Renata. Arroz e feijão Camil é a base do Brasil. Copacol, coopera sempre. E Sif, poderoso na limpeza, imbatível no cuidado. Participe, não deixe de participar, gente. Já dá tempo, até o dia 22 de setembro que você pode fazer a sua inscrição. Entre no nosso portal tarobanews ou também no nosso Instagram. Tem tudo lá certinho para você ficar por dentro, saber como que vai funcionar esse reality que vai eleger o melhor cozinheiro amador de Londrina e região. É 5 mil reais, Cristiano. Opa, que eu vou, hein? 5 mil reais. Vamos para o rápido intervalo? Volto já já com receita gostosa para você aqui? Não saia daí, rapidinho. Tchau, tchau.